É, galera, a rapadura é doce, mas não é mole, viu? Chegamos pra trabalhar hoje com a nossa maquininha de sorvete, mais um dia, e nós percebemos que ela não tava acionando o modo limpeza automático. E aí, a gente pressionava a tecla, o botão, mas ele não funcionava. Tivemos que chamar um técnico pra resolver o problema. Ele veio, olhou, né, fez a visita, e realmente diagnosticou que o problema seria no display. E aí, tivemos que trocar esse display. Enquanto isso, os clientes já estavam ali do lado, fazendo fila, esperando o sorvete. E aí, a gente conversava um pouco ali com o técnico pra entender mais sobre o funcionamento da máquina. E aí, ele conseguiu tirar os parafusos, né, remover a tampa pra fazer a troca do display. Esse display é muito simples. Eu achei que fosse um serviço mais difícil de executar. Mas, é, foi muito simples. O técnico diagnosticou rápido, ele fez a troca, puxou ali o chicote, foi até a placa, e acionou, pronto, resolveu. Esse aí é o display. É o danado do display. Aí, ele já tá colocando o display na máquina, e eu falei pra ele que tava ao contrário, ele dizendo que não tava. A gente ficou na quebra teimando, teimando, mas ele era teimoso, e eu deixei ele colocar. Foi aí onde ele percebeu que tava realmente errado. E aí, ele consertou e colocou da maneira correta, né. Aí, ele deu o ok pra gente fazer um teste. A gente já fez logo um um acionamento, deu tudo certo. Aí, é um pouco da lateral da máquina. E aí, a gente já começou a fazer sorvete, porque já tinha a gente aperreando a gente ali pra tomar um sorvetinho gelado. Isso aí, é a consistência que ficou, ficou tudo ok, tudo funcionando perfeitamente. Aí, mais uma casquinha saindo. E a produção voltou ao normal, né. A fila começou a diminuir, e os clientes já saíram satisfeitos, mas fizemos também dois milkshake. Galera, dá uma força aí do nosso Instagram, valeu? Um abraço. Tchau.